Então, como é que é aí? Tudo bem? Vamos lá... Tem um grande verão? R$! Ficou bom! Amém. 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 Isto é só um teste. Só para ver se fica bem. É testar a qualidade de imagem com a câmera na mão. Não tem suporte. A partir. Pode ser assim. Não tem suporte. 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 Vamos lá. Vamos lá. Não se preocupem. Está tudo certo. Vamos lá ver se fica bem. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Como hoje não há trânsito, aproveitei. Para vir até cá. Vou mostrar como é que é, uma vez por mês ou duas, mais ou menos, como é que a minha vida é. Saio, vou às compras e tal, faço o que tenho a fazer, sossegadinho. Muitas vezes respeitando a sinalização. E assim vamos. E assim vamos. Hoje vamos às compras, ao mini preço. Aqui é Ferreira de Vezer. Estão a ver? Bem-vindo. E acho que já chega, não? Até ao próximo. Bye-bye. Cá estamos. Ferreira de Vezer. Vai ser um bocado complicado, se calhar. Bom, também não é nada que nos faça. Bora lá. Tchau. Vamos ver se isso fica bem. Vamos ver se fica bem. Graças. Vamos ver se está aí. Se inscreve. A gente tem a minha via. Cá estamos. Cá estamos. A gente tem a minha via. A gente tem a via. Tava a olhar para a câmara Tava a olhar para a câmara Ih, não importa o som Tá barato Vou levar aqui um bocadão As pessoas não conhecem as gopros Não conhecem as câmaras Tentar ser discreto o mais possível Agora tem que ir, tem que ir, tem que ir Onde que eu tenho que ir Esse carro não Onde que ir, tem que ir Descubriu Tá barato Tava 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 Não precisamos esquecer nada, deixa eu ver o que é preciso. Não precisamos esquecer nada. Não precisamos ver o que é preciso. Muito forte. Muito estranho. Não precisamos ver o que é preciso. Não precisamos ver o que é preciso. Não precisamos ver. Não precisamos ver o que é preciso. 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 Obrigado. 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 olhem só quanto é que eu paguei por tão pouco 23 euros e 90 cêntimos e esta em então descontos Mineral, Nectar Comprei sus, Carne de Barreira, Chocolate, Sabonete, Óleo Vegetal, Carne de Picada, Pão, Lampada, E é tudo, vamos embora. Espero que tenham gostado, obrigado por visualizarem, e até o outro. Tchau, portem-se bem. Tchau. Olhem só que coisa linda. É ou não é uma coisa bonita? Estas florzinhas aqui lindas. Olhem para isto. Lindo. Estamos agora a sair da vila. E ali, boa viagem. Tchau. 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 Saímos. Tchau. 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 Vamos lá. Estamos aqui em Tomare, a sair de Tomare, a buscar que é que eu desapareci tanto para os gatos. Vamos agora a sair da cidade, aqui na avenida que circunda metade da cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui é o Pingo Doce. Abriu recentemente e saímos da cidade. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu caminho em casa. Vamos lá. 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 Vamos lá.